Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos responder uma pergunta que, na última semana, nos últimos sete dias aqui, eu acho que eu recebi pelo menos umas dez perguntas nesse sentido, inclusive na caixinha de perguntas que eu abro geralmente de final de semana no Instagram. Então, como muita gente está perguntando, eu quero responder para vocês sobre essa questão de business plan para processos de vista B2. Muita gente diz para mim, poxa, mas e se eu não executar o meu business plan? Eu estou aqui em Orlando, todos eles me falaram a mesma coisa. Eu estou aqui em Orlando e eu estou vendo as pessoas que fizeram um business plan para, sei lá, uma empresa de consultoria ou uma empresa de gestão ou uma empresa de estética e estão trabalhando no Uber, na Disney, em outras coisas que não têm nada a ver com o business plan. Isso impacta no processo? Eles podem perder o green card deles? O que isso acontece? Vamos responder sobre isso? Eu vou tocar nesse assunto. Mas antes eu quero pedir uma ajuda aqui para vocês, porque na sexta-feira passada, foi dia 2, se eu não me engano, hoje é segunda, dia 6, 5, 4, foi dia 3, sexta-feira. Eu, sempre que eu vou fazer pagamento, quem faz pagamento é todo o meu pessoal do Brasil, nós identificamos, eu pedi para dar uma olhada nos extratos, e nós identificamos algumas, curioso, não sei se vocês já viram, é isso que eu quero ver, se vocês já viram isso. Nós começamos a perceber, eu percebi na verdade, algumas movimentações ali de saques e transferências via Pix. E eu comecei a olhar e falei, caramba, mas isso aqui não foi feito, isso aqui não foi autorizado, isso aqui não foi autorizado. E eu perguntei para a pessoa do meu financeiro o que poderia ter sido aquilo. E ela disse que ela também não sabia. Quando eu entrei em contato com o banco, o banco me disse, olha, nós estamos tendo algum problema aqui, e aconteceu isso, e isso é fraude, façam um boletim de ocorrência. Nós fomos, fizemos o boletim de ocorrência, e quando eu peguei o extrato dos últimos seis meses, eu percebi que isso já tinha acontecido igualzinho nos últimos três meses, esse mês agora, o anterior e o anterior. E aí eu fiquei pensando, esse desgraçado desse estelionatário, ele tem feito transferências de Pix para os mesmos números, certeza que isso aí é coisa de cadeiro, eu não sei como é que ele está conseguindo fazer isso, eu não sei como ele conseguiu fazer essa fraude, eu não sei como é que ele conseguiu fazer o acesso, porque a gente só faz a transferência do Pix de um único celular, é o único que a gente faz. Então, possivelmente esse celular deve estar clonado, eu inclusive pedi agora o bloqueio dele, falei para o banco que eu quero perícia na conta em todos os dados, então quer dizer, eu tive que isolar essa conta, então nós vamos ficar aí essa semana inteira com essa conta isolada, só fazendo pesquisa e levantamento, por causa de um picareta desgraçado, que acorda de manhã querendo fazer fraude. Então, se vocês já viram isso acontecer, escreve aqui, por favor, se vocês conseguiram resolver isso de alguma forma, escreve aqui também, por favor, para a gente tentar pelo menos receber esse dinheiro de volta aí, desses últimos três meses, porque a gente não percebeu, e ele faz no dia três, quatro, porque é geralmente próximo do dia cinco, e quando no dia cinco a gente faz um monte de pagamento, um monte de transferências, às vezes as empresas nem percebem, foi o que aconteceu com a gente, e a gente demorou aí três meses para perceber o que estava acontecendo ali. Então, se vocês já viram isso acontecer, escreve aqui para a gente, por favor, vai me ajudar bastante, certo? Vamos responder isso aí para vocês, então a pergunta é, se eu tenho um processo de EB2 aprovado, e eu não executar o meu business plan, o que pode acontecer? Qual é a gravidade disso, ou isso vai impactar no meu green card? Vamos lá. Uma dessas pessoas que comentou comigo, além de me contar as histórias das outras pessoas, ela ainda me disse, olha, tem uma pessoa que ela se diz advogado, e eu não conheço, nunca ouvi falar, e ela disse que não teria problema nenhum não cumprir o business plan, a gente podia fazer o processo com ele, ele não tinha problema nenhum, ele fazia um business plan pro forma ali, só para realmente deixar com uma intenção de execução. isso é fraude. Então já está respondida a pergunta para você, isso é fraude. Agora, existe a chance, ou é praxe, algum agente de imigração ir lá bater na porta do seu estabelecimento comercial, do seu endereço, da sua casa, e perguntar, olha, escuta, fulano, você está fazendo isso aqui que você disse? Eu nunca vi. 20 anos de profissão, eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas eu já vi acontecer outras situações, e é aí que eu quero que vocês pensem, e se você está fazendo isso, reavalie. Reavalie primeiro quem te representou, segundo quem te deu essa orientação, e terceiro o que você quer para a sua vida. Pense bem nisso. Essas pessoas, elas ficaram muito tempo dentro dos Estados Unidos. 5, 6, 10, 15 anos, sei lá. Em algum momento, essas pessoas vão renovar o green card delas, né? Em 10 anos elas vão fazer a renovação do green card delas. Ou no quinto ano, apaixonadas pelo país, apaixonadas pelos Estados Unidos, o que é muito comum acontecer, poxa, eu quero virar cidadão americano, eu quero pegar o passaporte americano, isso para mim vai ser um orgulho muito grande, e a pessoa vai lá e aplica. Aí o agente chega lá, na hora da cidadania, vai falar assim, seu José, dona Maria, vocês disseram que vocês iriam abrir aqui uma empresa de, sei lá, estética, né, vocês iam fazer isso aqui, isso aqui, o que que você fez? Ah, não, ou, a pessoa que aplicou nosso processo lá, ele disse que não tinha problema se a gente não fizesse o business plan. Ah, não, não. Vocês sabem qual é a coisa que mais nega processos para os Estados Unidos? Falta de boa fé. Você vai ver problemas gigantescos quando eles detectam mentira, fraude ou qualquer informação desconexa, tá? Na hora que o agente olhar isso, ele vai falar assim, olha, então, ô dona Maria e seu José, como vocês não fizeram o seu business plan, a intenção que vocês tinham na hora de mudar não era aquela que você escreveu no seu processo. Então, eu estou revogando o seu green card e estou negando o seu pedido de cidadania. Percebem o tamanho do problema que vocês se metem quando vocês fazem um negócio desse? Muita gente está vendendo essa história de processo. Ah, não, vamos colocar um business plan qualquer aqui que está tudo certo, vai ficar bonito, vai ficar legal. Ah, mas eu não consigo executar esse business plan. Ah, não tem problema. Lá na frente você vê. Pode ser que o processo seja aprovado? Pode. Pode ser que o green card seja concedido? Pode. Pode ser que o green card seja revogado? Possivelmente será. e na hora que você está dentro de um país cinco anos com tudo estruturado, você, filho, cachorro, papagaio, dois frangos, mancos, uma casa, tudo certo, sua vida já está ali, seu filho já está ali. Você tem um processo revogado por causa de uma informação maldosa. E eu diria para vocês que essa informação é maldosa porque a pessoa sabe que você pode ter o seu green card revogado se você não demonstrar pelo menos a boa fé da tentativa de execução. Quer dizer que você tem obrigação de dar certo e ter sucesso e contratar um milhão de pessoas? Não, você não tem. Mas você tem a obrigação de demonstrar a boa fé e juntar esses documentos, guardar esses documentos. Se a empresa não der certo, se o business não der certo, tudo bem, é um fato do acaso. Mas guarde essa documentação para demonstrar sempre a sua boa fé. Olha, eu vim, eu disse que ia fazer isso, eu fiz isso, tentei de todos os jeitos, infelizmente não deu certo, está aqui a documentação que demonstra a minha boa fé, achei um outro nicho de mercado onde eu conseguiria sustentar minha família e estruturar, está aqui o que eu fiz, estou dando certo nisso, estou pagando imposto nisso e a gente está seguindo em cima disso. Com certeza absoluta, o agente da imigração na hora de renovar o seu green card ou seja, na hora de conceder perdão à sua cidadania, ele vai olhar para você com outros olhos e vai com certeza absoluta entender que em nenhum momento você agiu com segundas intenções ou com uma fé. Certo? Deixa aqui embaixo se vocês já viram isso acontecer também, eu já vi acontecer três vezes, deixa aqui embaixo se vocês já viram acontecer, vai servir aí como exemplo para essas pessoas e vai servir também para as pessoas pensarem qual é realmente o intuito delas de estarem nos Estados Unidos ou estarem em qualquer outro país. É sair do Brasil para fazer o que eles já faziam no Brasil ou é sair para realmente mudar de vida, mudar de cultura, mudar de cabeça, mudar totalmente de postura social. Pensem nisso aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.